Oi senhores, tudo bem? Eu estava agora aqui com o meu filho conversando com ele sobre família, né? Porque ele está na quarta geração da família do papai. Sobre criação. E o meu pai, ele ele foi criado só na roça, só viveu na roça, né? O meu avô ele também teve a mesma criação. Só viveu na roça, só viveu aqui da roça, só conheceu aqui. E o meu pai também criou na roça. Eu convivi na roça até meus 18 anos. Quando eu completei meus 18 anos, eu queria, sim, conhecer coisas diferentes, ter coisas diferentes. Então eu vim para a cidade, aqui hoje eu estou na cidade. O meu filho é a quarta geração. Então, eu não quero dar a mesma criação do meu filho, que eu tive no começo, que o meu pai teve, que o meu avô não teve, que era coisa diferente. E hoje, eu faço parte da leitura. Não fazemos, mas eu faço parte da leitura. É... 2018, eu me matriculei na escola e estou lá. Estou tentando lá nos estudos, né? Não é muito fácil de ver os trabalhos, as coisas que a gente tem no dia a dia, mas estou lutando. E aqui, é o que eu apresento para o meu filho isso aqui, ó. Primeiro que eu vou apresentar para o meu filho, essa aqui é a dele, a Bíblia Sagrada. Aqui, está todos os conhecimentos da Terra. Tudo que Deus construiu há... 2 milhões, 3 milhões de anos, que eu não sei, está tudo escrito aqui, ó. Tudo, 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 tudo. Essa aqui é a do meu filho. Hoje, livro. Hoje, tem os 4 livros aqui do Flávio Augusto. Flávio Augusto, eu tenho ele como assim, como fosse... Ele foi o meu pai para mim me... botar... Assim, tem a oportunidade de estudar, né? Eu não estudava nada. Hoje, tem esse cara aqui. Pablo Massal. Todos são livros que eu ganhei de 2018 para cá. Pablo Massal. São 3 livros do Pablo Massal. Essa menina aqui, Silva Desanho, que é cearense. Esse livro aqui, eu li ele todinho já. Sem entender direito, eu não valia ele todinho. Eu chorei. Porque é uma história linda. Ela saiu do sertão do Ceará para São Paulo, para trabalhar, ajudar o pai. Os pais dela ajudou a família todinha. Hoje, é uma pessoa que expressa comentário. Esses dois livros aqui, do Rigo Scherner, né? Que é o cara que é aquele filho da água. Até vem o ralivo livro dele. Então, isso aqui, é que é a Natália Cury. Aqui é o Nampoleão Rio. Aqui é o Augusto Cury. Esse daqui é Reinaldo Domingo. Aqui é tudo sobre educação financeira. Aqui foi o presidente dos Estados Unidos, que eu tenho um livro dele. Gustavo Sebastião, outro cara muito bom na educação financeira. Então, hoje, é isso aqui que eu passo para o meu filho. Que ele tenha, assim, que ele tenha algo diferente, que ele conheça algo diferente. Porque, para não ter a mesma criação, mudar. E aqui, é um livro, é a Bíblia que eu ganhei de presente. Olha aí, que lindo. E é lindo, ó. Certo? E só que aqui, assim, aqui para mim, é... Para ler ela e entender, eu tenho que ter uns estudos, porque é, é muita coisa, mas, aqui é uma, uma benção. Então, é isso aí. O que é a minha luta pelo meu filho? Que ele corte leitura, que ele se dedique à lei, porque quando a gente lê, quando a gente, assim, as coisas miram mais para a gente. A gente anda mais rápido e conhece mais o mundo através da leitura. Então, só uma dica. Meu pai, não tem uma reclamação para o meu pai, que não foi só agradecer e ter amor por ele. O meu avô, tem poucos conhecimentos, assim, pouca lembrança, uma pessoa que eu admiro muito também, que passou uma grande lição para o meu pai. O que o meu pai recebeu do meu avô, o que eu recebi do meu pai, hoje eu passo para o meu filho. Só que o meu filho quer passar diferente, para ele ter muito conhecimento na Terra, que a Terra, na Terra tem muito o que conhecer, ok? Valeu, galera, só uma dica assim aqui do Cabeção da Mamãe, ó. Para a gente se permanecer, se permanecer bem nesse planeta Terra. E aí